Rubem Júnior tá na área com notícias do Cruzeiro, é o primeiro tempo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Bom dia pra você Rubem. Na área, bom dia, um abraço pra você também, João Vitor Cirilo, pra quem nos acompanha, os amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, onze e cinquenta e oito. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo, Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana, vem pro jogo você também, vem com a Betfair, o Cruzeiro Cirilo chegou no início da madrugada de hoje em Fortaleza pro desafio de amanhã às oito horas da noite contra o Fortaleza, finaliza a preparação ainda nesta terça à tarde, aí acontece no CT do Ceará e o técnico Fernando Seabra, ontem a informação que trazíamos ainda dentro do programa Bastidores, quando saiu a relação dos jogadores que foram relacionados pro duelo de amanhã, mais uma vez, assim como havia sido contra o Botafogo, o Juan de Neno, ele que vem sendo bem poupado, né, nesta temporada por desgaste e agora vai ficar um tempo maior em recuperação porque exames apontaram edema muscular na região adutora da coxa esquerda, além disso, ele teve constatado uma fratura nos ossos do nariz, isso decorrente de um trauma sofrido na partida contra o Alianza da Colômbia. Portanto, mais uma vez, o Juan de Neno ficando de fora e dentro do que vem fazendo o técnico Fernando Seabra, mantendo a formação, o Rafa Silva, autor de um dos gols também contra o Botafogo, deve ser titulário de Neno, segue de fora. Vamos pra lista dos relacionados e lembrando mais uma vez o goleiro Rafael Cabral, que vai ser pauta no segundo tempo aqui do Cruzeiro no Rádio Esportes de fora da relação, que teve Anderson, Léo Aragão, Otávio, os defensores João Marcelo, Kaique, Lucas Vidalba, Marlon, Neres, Gasolina, William e Zé Ivaldo, sinal eletrônico marcando aí meio-dia, meias Felipe Machado, Cifuentes, Romero, Lucas Silva, Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho, e atacantes o Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Verón, Rafael Elias, Rafa Silva e o Robert. Mais uma vez, a ausência do Dineno na relação sendo preservado, JVC. Boa, Rubens. Ô, Simões, vamos lá. Como você enxerga aí essa posição de centroavante no Cruzeiro, o Dineno vem convivendo com algumas situações físicas, ficou fora aí na reta final do Mineiro em alguns momentos, o Cruzeiro teve uma mudança até de posicionamento e com o Seabra, nesse homem aí do ataque, com o Rafa Silva jogando. Como você observa esse ataque do Cruzeiro, hein, Simões? É, ô, Cirilo, o Dineno, assim, desde as semifinais do Mineiro, né, ele vem enfrentando problemas físicos, né? Então, ele vem enfrentando problemas físicos, teve uma atuação melhor no primeiro jogo da final contra o Atlético do que no segundo, até claro, assim, pelo gol que ele marcou e eu acho que até pelo posicionamento do time, pelo que o jogo apresentou também, mas já no jogo de quinta-feira, né, aquele empate por 3x3? Sim. Ele já parecia diferente, né? Um jogo, um jogo assim, não tava com aquela intensidade normal dele, porque ele é um jogador que se entrega muito. Eu acho que é um cara que vai ser muito útil, sabe, Cirilo? Vai ser muito útil e o Cruzeiro perde bastante com essa ausência dele. Por mais que eu acredite que os dois próximos jogos, talvez o ideal seja até manter essa formação com Rafa Silva e Arthur Gomes, né, são jogadores mais velozes, jogadores de mais intensidade e movimentação, mas de toda forma, o Dinero é uma peça muito importante nesse time do Cruzeiro e vai fazer falta nessas partidas aí que ele vai ficar de fora por causa de lesão mais uma vez, né? É. Ô, Romano, como você enxerga o Dinero, o papel dele no elenco do Cruzeiro? E o Rafa Silva pode ser titulado no Cruzeiro? Pode. Pode ser titulado no Cruzeiro. Como disse o Simões, ganha mobilidade com ele e o Arthur ali na frente, né? O Dinero, visivelmente, gente, está sentindo, primeiro, o impacto da preparação física, que é diferente, o Brasil faz uma preparação diferente dos outros lugares e também sequência de jogos, né? Não se joga tanto no início de uma temporada como se joga aqui. Então, ele acabou sentindo que é natural, tem jogador que se adapta mais rápido do que o outro, mas eu acho que o Rafa com o Arthur é a melhor opção que o Seabra tem para esse ataque do Cruzeiro. E a notícia boa é que no jogo passado os dois atacantes fizeram um gol, né? Exatamente, o que dá confiança para os dois, né? É primordial. Por bem, siga. Pois é, Cirilo, o que chamou atenção também, não só na lista dos relacionados, porque havia essa dúvida, né, sobre o Matheus Pereira, ele que sofreu aquela forte pancada na partida contra o Botafogo, uma lesão, quem sabe ali no tornozelo, porque estava bem inchado ontem na reapresentação na toca e o Matheus Pereira, que foi reavaliado, fez exames médicos que não constataram nenhum tipo de lesão grave, apenas o inchaço no local que pode ocasionar também, quem sabe, o Matheus Pereira iniciando no banco de reserva. Vamos aguardar a evolução do atleta que ontem o Cruzeiro postou, né, os bastidores da viagem para Fortaleza e o Matheus Pereira andando de forma tranquila, está normal, está caminhando bem, diferentemente do que foi publicado logo depois da partida contra o Botafogo, onde ele estava sentindo bastante o tornozelo, estava mancando bem. Então, Matheus Pereira, por sorte, né, pelo alívio, até pela dura entrada que teve, está à disposição com a delegação, que almoça nesse momento em Fortaleza e logo, por volta das três e meia, no CT do Ceará, finaliza o trabalho. Aí sim, o time pronto para o duelo contra o Fortaleza. Lembrando o Cruzeiro que já não vencia há quatro jogos na temporada, né, teve aquela vitória sobre o Tombense na semifinal do Campeonato Estadual, depois teve aquele empate contra o Atlético, derrota para o Atlético, dois empates pela Copa Sul-Americana contra o Alianza da Colômbia e também Universidade de Quito. Então, é um Cruzeiro que retomou o caminho bom, né, da vitória contra o Botafogo, quem sabe para dar moral na competição. Competição essa, Cirilo, números importantes também que foram debatidos ontem aqui dentro dos bastidores da Itatiaia, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, hein. Lembrando, no Campeonato Brasileiro não fazia uma virada, não vencia de virada a quarenta e nove jogos, meu caro JVC. A última havia sido em dois mil e dezenove, mostrando pouco poder de reação que teve o time nos últimos anos, né, envolvendo aí Série B do Campeonato Brasileiro também e também a Série A. Algo impressionante, o Cruzeiro não conseguia reagir o que aconteceu diante do seu torcedor. Ô, ô, Romano, tava até sobre essa história de reação, mas também sobre opções. A gente falou de centroavante, o Cruzeiro teve outra mudança no setor de meio campo, foi a presença do Ramiro, né, o Ramiro foi estular com o Lucas e com o Romero, além do Pereira nesse setor de meio campo. O sistema defensivo foi o mesmo com a sequência do Neres ao lado do Zé Ivaldo, lá pensando aí na zaga e os dois laterais também mantidos. O que a presença do Ramiro trouxe ao Cruzeiro e ele também pode ser encarado um titular a partir de agora ou vai variar por jogo? Vai variar por jogo, eu acho que vai. Até porque ele ficou um bom tempo sem jogar, né, ele cansou, inclusive, com uma falta de ritmo, mas ele, na minha visão, dá uma consistência maior ao meio campo do Cruzeiro, porque ele é um volante que sabe sair pro jogo, você ganha três volantes que sabem sair pro jogo, né. Você ganha três homens do meio campo pra poder auxiliar, pra serem ali os escudeiros do Matheus Pereira, dar liberdade ao Matheus pra poder colocar toda a sua potencialidade em campo. Então, na verdade, eu prefiro a ele do que o Matheus e tal. Ô, ô, Simões, com esse meio campo aí, o que que o Ramiro fez bem ao Cruzeiro? Interfere em outras funções aí desse setor de meio campo? Ramiro pode ser um titular da Raposa? Muito tempo sem jogar e vai retomando seu espaço aos poucos agora. É, ô, Silvio, o Ramiro passa a ser até muito importante com essa situação de indefinição em relação ao Rafael Cabral, né. São lideranças naturais desse grupo do Cruzeiro, então, se acontecia a saída do Rafael Cabral, eu acho que só deveria acontecer se o Cruzeiro tiver a condição de trazer um goleiro do nível dele é menor do que ele. E é interessante, né, que eu disse aqui semana passada, né, eu não me lembro de um goleiro ter falhado tanto repetidamente na história do Cruzeiro, como o Rafael Cabral falhou. Só que eu acho que a situação está sendo mal conduzida. Mal gerida, né? É, porque o Rafael Cabral é um goleiro de muito fundamento, de muita qualidade e provou isso já no próprio Cruzeiro. Você se lançar numa aventura no gol é muito complicado, tá? Então isso é um ponto. Mas eu acho que o Ramiro ganha importância por causa desse aspecto, sabe? É uma liderança e, além disso, é um cara que entrega muito do ponto de vista tático, é um jogador que sabe exercer várias funções. O torcedor talvez vá se recordar, aquele Grêmio do Renato Gaúcho de 16, 17, né, que ganhou a Copa do Brasil em Libertadores, o Renato assumiu no lugar do Roger, do Roger Machado. Fizeram até agora a final do Campeonato Gaúcho desse ano. E a grande mudança que o Renato fez foi colocar o Ramiro no time. O time passou a ter três volantes. O Wallace, aquele que eu acho que o Atlético até tentou algumas vezes, né, que foi pro futebol alemão. Sim. O Maicon, que já parou. Aí tinha dois meias de Oliana e Luan. Ele colocou o Ramiro no time, tirou um atacante e deixou só um cara de velocidade na ponta, que era o Pedro Rocha o titular, depois foi o Everton Cebolinha, e espetou o Luan como centroavante. O Ramiro deu equilíbrio ao time do Grêmio. E o Ramiro faz isso. Ele tem essa qualidade, jogar pelo lado direito, ser o segundo volante, ser o terceiro. Ele consegue exercer várias funções. E outra questão, se eu não estou rompindo rapidamente, o Ramiro, que surgiu muito jovem, ele tem apenas 30 anos. Então, muita gente acha que ele ainda não tem idade. Pro futebol atual é muito pouca idade. Pro futebol atual, a gente vê aí jogadores com 37, 38 anos com uma forma física exemplar. A não ser que seja um fenômeno como o Fábio, com 40 no gol, né? O Fábio faz 44 em cima. Aí já é outro. Aí é outro patamar. Mas é impressionante mesmo. Rubens. Pois é, Cirilo. Apita o jogo e será o primeiro duelo apitado, né, pelo Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, 34 anos, que será o dono do apito nesta quarta-feira. E no segundo tempo do Cruzeiro, aqui no Rádio Esporte, Cirilo, vamos falar sobre a situação citada pelo Alexandre Simões a respeito do Rafael Cabral. Porque segue a indefinição. Ontem ele desabafou na sua rede social, falando sobre a quantidade de mentiras, né, que estão sendo faladas. Mas fato é que ele ficou mais uma vez de fora da relação. Não joga mais pelo Cruzeiro. Está sendo definido o seu futuro. O Santos não vê com bons olhos a chegada do Rafael, porque confia no João Paulo. O Bragantino fez também uma sondagem. O atleta que pode deixar também qualquer coisa, o Brasil. Vamos aguardar. A Itatiaia segue na apuração para ver o destino do Rafael Cabral, que treinou ontem na Toca da Raposa, com o elenco principal, de forma normal, o que foi noticiado pela Itatiaia. E também vamos falar, porque o Cruzeiro está no mercado, a diretoria, por mais que tem toda a confiança no goleiro Anderson, que vem sendo o titular, o Cruzeiro no mercado em busca de mais um reforço para o gol. Falamos do Cruzeiro. Em nome de Betfair, vem para o jogo, vem com a Betfair. Betfair é time grande. Quem está fechado com a Betfair, recebe apostas grátis toda semana. Vem para o jogo você também. Vem com a Betfair, JVC. Boa, Rubem Júnior, com notícias do Cruzeiro. precisom do...